Olá, seja muito bem-vindo ao site das Ambeas Calçadas. É um prazer recebê-la aqui. Vou mostrar pra você essa sapatilha. Ela não é em couro de origem animal. Esse produto não tem origem animal. A gente começou a trabalhar com esse produto pra atender as meninas que preferem esse produto, esse estilo de produto. Vou falar da característica dela. Olha pra você ver tanto que é massinha, tanto que é flexível. A parte interna dela é toda forrada no tecido. As palmilhas dela, ó, toda massinha. Tem essas costurinhas. Cada costurinha dessa, ela tem um ponto de... É tipo como se estivesse massageando seu pé. Porque ela tem os pontos certos onde ela atinge a pressão que deve ser aliviada. Ela tem o seu ladinho dela emborrachado. Eu indico essa sapatilha pra pessoas que não tem problema muito grave. Que tenha dores leves nos pés e que precisa de um sapato confortável. Esse biquinho dela aqui arredondado é muito, muito bom porque deixa seus dedinhos sem muito apertar, né? Então vai ficar bom no seu dia a dia pra andar. A gente tem ela nessa cor. Tem ela no areia, quase um off-white. E tem ela num tonzinho acima, um creme. É um beige puxando pro rosê. A gente tem ela nessas três cores. Aqui abaixo a gente descreveu todo o produto. Você pode comprar a numeração que você mais usar. Porque esse produto causa a numeração certa. Se você usa 5 e 6, mas usa mais o 6, pode comprar o 36 que vai dar certinho. Combinado? E eu vou aguardar seu pedido.